agora deu fome aqui o caldo aqui não deu não deu de encher a barriga não tem comida aqui nessa panela vamos dar uma olhada aqui nessa panela juninho a fome bateu juninho dá um close no panela juninho olha aí cadê um garfo tem um garfo aí experimentar aqui ó juninho vamos experimentar aqui na cozinha do homem é rapaz está feio viu não sei se vai descer não menino só tem osso segura aqui segura a concha para mim olha olha que osso bacana juninho olha o osso está vendo isso aqui onde está a saúde viu juninho estou ainda na catolândia aqui você é doido com isso aí gostou juninho isso aí é pior do que a viagra sério então estou ferrado hoje então é isso aqui juninho tem um pedaço de osso juninho dá um close vou dar um 360 graus para mostrar para vocês que a gente mata cobra e mostramos a cobra morta um forte abraço e até o nosso próximo último VT